Ai gente, esse daqui é o Corujito. Por favor, Corujito. O Corujito ele tá na situação muito difícil aí, gente. Eu tô precisando aqui, ó, de uma ajudinha aí de vocês ali. Se puder doar pra mim uma mamadeirinha, porque eu tinha mamadeirinha aqui, mas o bico dela ficou duro, eu não tô conseguindo mais. Aí tá dando com a seringa, tadinha. E machuca a boquinha dele, essa seringa, né? Então se vocês puderem me doar uma mamadeirinha pet aí, gente, tá? A mamadeirinha vende, acho que vende nas casas de ração, não sei. Entendeu? Pra ele poder mamar, ele merece. Ele tá com pulga, tadinha. Olha a pulga ali, ó. Mas eu vou, eu tenho ainda, é, aquele front line spray, né? E a pulga não vai resolver agora em pouco, né, Corujito. Vamos resolver o problema da alimentação. Eu tô dando ele aqui leite pet, tá, gente? Eu tenho um leite pet aqui em casa, que eu ganhei da, uma promoção da Max. E eu tô dando leite pet a ele. Ele tá com um pouquinho de diarreia, então tem que controlar. O ideal, gente, é que eu preciso de uma consulta veterinária. A consulta custa 70 reais. Então, você sabe da minha situação. Eu tô tentando arrumar o dinheiro pro Tobias. Na realidade, eu não podia nem resgatar esse neguinho, mas eu vi que ele ia morrer lá, entendeu? O pessoal é assim mesmo, entendeu? Ele não quer nem saber. Deixa a churra criando adoidado, entendeu? Aí deixa os bichinhos lá, esquenta a cabeça com nada não, entendeu? Quem esquenta a cabeça sou eu, porque eu vejo e eu não consigo. Eu não consigo ir embora, né, deixar o bichinho lá pra morrer, entendeu? Eu não consigo, essa é a minha, a coisa é minha mesmo, né? Entendeu? Aí, vocês vão falar, né, já tenho trabalho, vou arrumar um trabalho agora de dar mamadeira ao cachorrinho. Pois é, gente, eu vou dar mamadeira a esse cachorrinho assim, que eu quero muito salvar esse cachorrinho, que ele é bonitinho, tadinho. Ele é miudinho, né, corujito? Eu sei que a situação dele tá difícil, que ele tá com diarreia, que ele tá ruimzinho, que quando a mamãe abandona porque o cachorrinho vai morrer, mas mesmo assim eu vou tentar salvar, tá, gente? Aí, se vocês puderem me dar uma ajudinha aí, uma forcinha, pra salvar o corujito, tá? Eu vou precisar de Blicopan, porque meu Blicopan aqui acabou. Eu vou precisar da consulta, porque aí eu não sei se o médico veterinário vai passar outras medicações, porque eu não sei a situação real dele aqui, né? Eu tô fazendo minha parte, de alimentar ele, entendeu? Mas ele precisa do veterinário. E eu preciso da mamadeirinha, mamadeirinha eu vou precisando mesmo, tá, gente? O que é que eu tô dando na seringa, mas isso machuca a boquinha dele, ideal seria de mamar o dedeirinha mesmo, entendeu? Eu tinha um ano de dedeirinha, mas tem muitos anos que eu não uso e o bico ficou duro, né? Tá bom, gente? Aí, ó, corujito pra vocês. Ó, aí, ó, mamando o dedeirinha aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou matar a pulguinha, que eu não suporto ver pulgo em cachorro, não. Então pega meus outros cachorros também, que tão tudo limpinho. Valeu, gente? Daqui, peraí que eu vou mostrar ele, peraí que eu vou tirar aqui. Caba de papá, meu filho. Caba de papá isso e tudo, eu quero que o papá mude. Ficou um pouquinho? É que ele tá com boa vontade, minha, acho que ele tá passando fome também, né? Porque... Aqui, ó. Esse aqui, ó, ele é bem pequenininho, sabe? Esse biudinho, ele tá magrinho, mas ele é um bom cachorrinho, tá? Ele é um cachorrinho bom. Quer dizer, eu quero muito salvar esse cachorrinho. Gosto tanto de cachorrinhos. Eu gosto dos gatinhos, dos cavalos, dos boizinhos. Eu gosto de todo mundo. Quer dizer, eu fico com dó dos cachorrinhos. Tá bom, gente? Valeu aí, beijão, tá? Abraçando corujito, tá? Ele tem cara de corujito, valeu? Beijão, tchau. Tchau.